MÚSICA MÚSICA Oh, Dersi! Existem momentos... Só que não é bem isso, sabe? É, depois eu vou te dar a melodia direitinho, viu? Não, amor. Mas, é bom. Dersi, você sabe que... Não dá pra gente medir certos momentos em emoção na vida da gente que nós, artistas, vivemos. Toda vez, cada vez que você vem a um programa meu, é uma emoção nova que eu sinto. Eu me lembro tão bem, a última vez que você deixou esse palco, a sua frase foi a seguinte. Quando você achar... Nós trabalhávamos juntos, aqui, nessa mesma emissora. Quando você achar que o seu programa tá fraco, me chama que eu venho. Foi isso que você falou. Claro, porque, você sabe, de repente, não é que nós nos enfraquecemos. Quem enfraquece é a produção, que eles ficam com uma preguiça danada, vão diminuindo. É. É a produção, porque eles prometem a gente um programão. Quando você vai levar no ar, você desce a maninho assim. E você faz uma força danada pro programa subir. Quer dizer, você sozinha, é uma luta, né? Eu conheço bem isso. Você conhece bem os bastidores, né? Eu conheço muito bem, porque a gente entra numa, sai noutra, entra outra, sai noutra. De repente, já não tá mais. Não, não gostei. Acabou. Acabou. Mas acabou como? Ainda tô. Não, acabou. É assim que é o problema nessas televisões. A gente fica, mas não fica. Você não pode fazer dívida contando com o dinheiro. Não pode. Quando menos espera, bota você na rua. É uma luta. Aqui mesmo. Aliás, aliás, nós duas. Nós duas. Mas você, você nem tava aí, né? Pois é, eu fui pior. Mas graças a Deus. Claro que falou pra mim assim. Eu tava fazendo aquela novela, o Cavalo Amarelo, o Cavalo não sei de que. Sucesso, né? Da Ivani Riviere. Aí ele falou pra mim assim, quando encontrou comigo no carnaval. Carnaval, ter si, tem mil coisas pra nós fazermos. Eu falei, pô, hoje eu tô contratada, que bom. Menina. Aí acabou o carnaval, eu vim aqui falar com você. Ah, senta aí, espere. Esperei um mês. Quando acabou o mês, eu falei assim, olha, se você quiser esperar daqui a seis meses, eu não posso esperar tanto tempo, eu sou profissional, eu vivo disso. Se eu parar, como é que fica? Ah, minha filha, não dá. Nunca mais me chamou aqui, sabe? É uma loucura, é uma loucura. E aí você assumiu o compromisso baseado nas mil coisas? Mil coisas. Olha, eu fui pra Europa, gastei um dinheirinho que eu tinha juntado. Que inferno. Também roguei tanta praga no Walter Clark. Coitada. Coitada. Roguei praga mesmo. Eu rogo praga mesmo. Eu rogo praga, fico esperando de noite, escuto o rádio que eles morrem de noite. Aí eu fico escutando o rádio, morreu o rádio, o bapho, o meio dos infernos. É. Logo praga e pega. É isso aí. É assim, é uma cachorrada danada que eles agem com a gente. Porque hoje em dia, você, a gente que tá trabalhando tantos anos aqui, mostrando quem é, aí a sua plateia, olha a sua plateia. Tá aí fiel, né? Isso é prova. É uma maravilha. É como você, né? Você vai pro teatro, né? Isso é prova de muito sucesso, de muito sucesso, de uma querência, de um querer bem. Foi o nome da Hebe. Agora, pega, vamos botar. Não tem mais valores, eles inventam gente pra botar na frente da gente. Tudo que a gente fez, manda eles fazerem com outra roupa, já viu? Depois disso, olha o sucesso, sucesso. Ele falou, mentira, tudo roubado da gente. É uma loucura. Só muda a roupa. Só muda a roupa. Porque ele, 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 ele não tem. A máquina, a máquina obriga você. Você não viu que eles estão gostando agora de um monstro aí, de um pescoço desse tamanho? Pois é, mas isso é carência, né? Você viu o tamanho do dedo do monstro? Você é pouca vergonha, chama carência. O tamanho do dedo do monstro, você viu? Que coisa horrorosa. Eu não olhei pro dedo dele, não. Olhei pra cabeça. Sabe o que? Parece um filhote de amepa. Mas tá todo mundo apaixonadíssimo pelo monstro. Eu acho que isso é carência, porque não é possível. Todo mundo vê que ele é bonitinho. Você não viu a manchete? A manchete dá tanta desgraça, que eles têm que gostar mesmo de monstro. Porque não, não existe mais valores, ou é, os valores, eles estão liquidando com os valores e forjando, inventando coisas pra enganar o povo. O povo é tão ignorante. O povo é ignorante. Que acredita nessa, nessa, nessa coisa. Tá todo mundo com pena do monstro. Do monstro, todo mundo com pena do monstro. Eu quero ir com o monstro. Ainda tem um nome, né? E.T. E.T., né? Por que é E.T.? É extraterrestre. Ah, não é daqui? Ele vem de lá. Não sei da onde. Mas você acha que isso é tudo de conversa, Flávio? O Rangel, que é um gênio, escreveu uma crônica sobre isso. Ele disse que vai... Ele, Flávio? O que que ele falou? Pois ele falou justamente dos filmes que esse, o produtor do E.T., ele só faz esse tipo de filme. E a população tá indo. Agora, o que o cineasta já faturou em dólar? Em dólar. E eu ontem passei na porta aí no cinema, tinha uma fila, as pessoas estavam brigando. Por causa pra entrar e câmbio negro. Eu não entendo. Realmente, eu não entendo. Mas sabe o que é? É a promoção, hein? Um vento. Já tem um... Você vê. Agora, feliz Natal, feliz Natal. Que felicidade? Que dê a felicidade? O Natal tá aí, mas que dê a felicidade? Onde é que anda? Ninguém tem felicidade. Os presentes que eu ganhei foi tudo de plástico. Tudo comprado no camelô. Antigamente, você ganhava um presente. Era um presente. O Natal. Não era essa promoção. Feliz Natal. Que Natal feliz que você pode ter nessa desgraça que tá, menina? Feliz Ano Novo de que jeito, né? Como é que pode dizer feliz? Feliz aonde? Cadê a felicidade? Onde é que ela tá? Tanta gente desempregada. Só tem palavra. Só tem palavra. Não tem nada de concreto. E o povo... Ah, tá bem. Vou festejar. Feliz Natal. Comi uma feijoada, me deu uma... Você nem imagina. Tá doido. É uma loucura. Pelo menos na feijoada tinha alguma coisa? Tinha rabinho, orelhinha? Tinha porque eu botei tudo que eu tinha. Foi eu que fiz a feijoada. Ah, bom. Então devia ser boa. Porque sabe que num dia desse o Lely foi comer uma feijoada aí num desses lugares. Diz que não tinha nem o rabinho do porco mais. Não, rabo eles não tão botando nada. Agora é. Não tão botando nada rabo não. O rabo tá... Já mudaram. Agora é carne seca, que não é mais carne seca. É isso aí. É uma luta. E você? E a eleição? Me conta lá quem vai te entrevistar, só eu. E a eleição? Você votou? Eu acho que foi uma coisa boa que aconteceu em 1982, né? Você votou? Pelo menos... Ah, eu voto. Ih, eu adoro. Você votou em quem? Meu título tá caindo aos pedaços. Você votou em quem? Ah, eu não posso falar. Como é que ele não pode? Todo mundo fala. Eu votei no Moreira Franco. Moreira Franco é aquele homem que tem uma carinha triste. Não, nada de triste. É um cabelinho branco. É, mas a carinha dele é triste. Bom, ele bom. Bonetão. Era do governo. Mas eu acho ele tristinho. O olhinho dele é assim. Nada, ele é bom. É do governo. A vida inteira eu votei na oposição. A vida inteira eu votei na oposição. E por que você votou no governo agora? Eu sou contra, sou contra, sou contra. Sempre me ferrei. Me ferrei de toda maneira. Dessa vez eu votei no governo pra ver se melhora a minha situação. Mas aí perdi, entrou o Brizola. Olha. Você já viu? Ganhou a oposição. Ganhou a oposição. É só eu votar que dá errado, menina. E você acha que o Brizola vai fazer um bom governo lá pro Rio? E alguém faz. Ai. Vai virar tudo governo outra vez, é. Você pensa, eles só são oposição enquanto não entram. E os babaca do povo votam na oposição. Então vota logo no governo que já tá. É, né? Tá na mesa, né? Eles só são oposição enquanto não estão lá. Vai lá agora pra ver se ele não é governo. Vai lá pra ver se ele não é governo. Vai ver se ele te recebe pra fazer aquela coisa toda que ele fazia. Vai lá. As promessas que fizeram, né? Vai falar com ele pra ver se você fala. Se consegue chegar. Vai ver se ele tira a camisa. Porque ele não é besta. Ele agora vai vestir terno. Até o Zuruna vai vestir terno, pô. Até o Zuruna. Então eles são todos governo. Eu falei, eu vou votar agora no governo. Porque eu não vou perder meu tempo. Há 75 anos que eu vejo a mesma melodia. Há 75 anos. Voto na oposição. Sou contra a oposição. Sou contra o governo. Contra o governo. É a praga que eu rogo eles é que eles vão morrer. E eu já tô com 75 já esquecendo de mim. Porque agora vão pegar os mais novos, é ou não é? Eu já passei da onda. Escute, Nersi. Qual é a sua mensagem para 1980? O que eu vou falar pra essa gente? Que mensagem que eu vou dar pra ser a desgraça tá batendo na porta deles? A manchete tá dizendo aí que nós estamos entrando já no apocalipse. Nem sei o que é isso, mas falou que era. Que a gente tem que se lembrar já das profecias de Nostradamus. Então, pô, o que você espera? Espera uma carta. Vai morrer duas mil milhões de pessoas. Vai haver guerra. Qual é a mensagem? Vocês já estão antecipando, eu vou desejar o quê? Vou mentir a eles? Te aguenta aí, olha. Eu? Te aguenta? Porque vem ferro mesmo. Essa é a mensagem de Nersi Gonçalves para 1800... 1800? 1900? É que diante de tanto ferro, eu prefiro me voltar. Em vez de ir pra frente. Menina, mas tá preto. Tá preto. Agora, Nersi, anunciaram a semana inteira aí que nós íamos dançar. Os bailarinos chegaram, acho que foi por causa do Toró. O Toró que chegou, os bailarinos... Nós chegamos aqui, com Toró e tudo. Você veio do Rio de Janeiro, mas os bailarinos... Vai dançar o quê? Ah, sei lá, falaram que nós íamos dançar. Mas sem bailarino, minha filha, pra me segurar, como é que eu vou dançar? Tem que ter um de cada lado. Pois é. Nós podíamos até arriscar um twistinho aí, pra não deixar a turma meio desapontada, não? Eu não sei, o que é twist? Como é que é? Ah, é do nosso tempo. Como é que é? Vamos lá. O Wilson vai te oferecer A nossa casinha com reina. Você sabe, ô, Dersi, o Ronifon conhece tudo quanto é plantinha, por uns nomes extraordinariamente estranhos. Pior do que o E.T. Ele, se estivesse aqui, ele ia falar o nome. Agora, não sei. Não é essa? Eu não sei, os nomes dele são tão esquisitos que se fosse dito por vocês... Mas eu vou só ganhar a casinha e a champanhe. Ela quer... Gente, eu só preciso dizer uma coisinha pra vocês. Quando nós telefonamos pra Dersi, para vir ao programa, ela disse, no programa da E.T.E.B. eu vou aonde ela estiver. E por isso ela está aqui. E eu quero... Sou muito grata a essa extraordinária Dersi Gonçalves. Tchau, amo, tchau, amo, tchau.